E ainda em comemoração à Semana Santa, devotos católicos da Guatemala tomaram a principal rua do centro da capital do país com o tapete religioso considerado o maior do mundo pelo Guinness. A tradição no país foi motivo também para outra comemoração nessa Páscoa. Superou o próprio recorde com o título de ser o maior tapete religioso do mundo. A obra de 2 mil metros de extensão é toda construída com serragem colorida e flores, com imagens que remetem à tradição cristã do país. Neste ano, 600 metros a mais foram elaborados para que o recorde anterior fosse superado. O tapete levou 54 toneladas de pó colorido e 7 horas para ser finalizado. A obra de arte é construída todos os anos para receber as procissões que acontecem nesse feriado de Páscoa. Apesar de todo o trabalho empenhado, o tapete é temporário. Passadas as comemorações, a serragem e as flores são retiradas das ruas.